O grupo que define os vencedores do Salão Universitário de Humor, que em 2012 completa sua vigésima edição, se reúne horas antes da abertura do evento no atro do Campos Taquarau para a escolha dos melhores em cada categoria. Confira! É sempre um prazer muito grande receber esse grupo de jurados, porque, além de pessoas extremamente incríveis, fantásticas, são alguns dos maiores profissionais da área bibliográfica do Brasil, com carreira internacional, inclusive. Então, nós temos aqui, julgando esses trabalhos hoje, o trabalho desses jovens estudantes, os profissionais chargistas da Folha de São Paulo, do Estadão, da Revista Veja, Editora Globo. Enfim, nós temos uma representatividade aqui dos grandes nomes do Unográfico Nacional, para exatamente conhecer o trabalho desses jovens que ainda não têm essa projeção, que estão sonhando com a carreira, e também avaliar com toda a propriedade, porque são os grandes profissionais do Brasil nesse tempo. Dentre os trabalhos selecionados, 11 são da Unimap, então, um destaque para a instituição. Sim, essa quantidade de trabalhos selecionados da Unimap realmente é uma coisa histórica, e para a gente é duplamente uma satisfação. Primeiro, porque, logicamente, da casa, você tem um envolvimento muito grande, porque não dá para você ter tantos trabalhos selecionados se não tiver, primeiro, qualidade nesses trabalhos, porque é um júri também externo, que nem sabe o nome da pessoa que está fazendo a obra, tudo modificado só por número, e também o envolvimento do aluno no projeto, de buscar entender melhor o que é a caricatura, a chasse. Acho que reforça o acerto da universidade, da Unimap, da faculdade de comunicação, dos seus professores, na criação dos cursos de arte. No caso, quase todos esses selecionados são do curso de design gráfico da Unimap, que é um curso novo, que tem dois anos apenas aqui, mas que já demonstrou que tinha uma demanda muito grande, tinham uns talentos aqui que precisavam dessa oportunidade para fazer esse curso, e quando percebem que existe esse projeto de salão dentro de uma estrutura que tem uma faculdade de comunicação, um curso de design, com certeza isso gera esse resultado aqui nas vidas. Os jurados trabalham em duas frentes, a qualidade técnica, visual, logicamente é uma exposição de arte, e a ideia, o conteúdo, a piada, o diferencial. Então não adianta nada você ter um grande trabalho visualmente e não ter o conteúdo humorístico e vice-versa. É uma soma do visual com a ideia. No caso, quais serão os prêmios para os selecionados por curso? Nós temos vários prêmios, inclusive prêmios oferecidos por outras instituições, como o projeto Educar para Crescer, com apoio da Editora Abril, temos o prêmio Meio Ambiente do Centro Cultural Marto Watts, além dos prêmios que o júri oferece aqui. São seis prêmios em dinheiro, e um deles, inclusive, esse novo prêmio Educar para Crescer, Faculdade de Comunicação do INEP, vai oferecer oportunidade do jovem vencedor, além de receber o prêmio de dinheiro, ele poder publicar dez obras nas grandes revistas de circulação nacional, que, para o jovem estudante, é até muito mais importante do que qualquer valor que você possa oferecer. Mas, além do prêmio de dinheiro, ele ainda vai publicar nas grandes revistas do país. É, o Salão de Humor também é uma espécie de canal com o público. A gente sabe que, hoje em dia, não se publica tanto o cartoon. E, mesmo assim, você tem alguns poucos veículos. Então, o Salão de Humor virou uma espécie de mídia. É uma mídia e uma oportunidade também para encontrar os velhos amigos. Então, agora, Spak, eu queria aproveitar que você está aqui e pedir para que você demonstre um pouco o seu talento aqui para o boletim da TV INEP. Tá bom, muito obrigado. Tchau, tchau. Vale lembrar que os trabalhos selecionados ficam expostos no ato da Unimap Campos Taquarau até o dia 11 de agosto. Informou Carol Beraldo para o Boletim Acontece Unimap. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho